Pois é, em comemoração, né, a Semana Internacional da Mulher, e a gente fala do mês, né, Internacional da Mulher, essa semana nós aqui do canal Terra Viva estamos com uma programação especial com o olhar feminino sobre o agro. Por isso eu converso agora ao vivo com a produtora rural e embaixadora do Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio, Sônia Bonato. Oi, Sônia, bom dia, feliz dia novamente, semana e mês aí da mulher. Bom dia, Renata, um prazer estar aqui com você novamente, conversar, bater um papo e falar das nossas conquistas, né, que são muitos desafios a serem vencidos, mas a gente não pode desistir. Exatamente, né, Sônia, você que na verdade foi para Goiás, conseguiu construir de fato toda uma história, né, toda uma elevação, degrau por degrau, hoje conseguindo um respeito aí bastante interessante no setor. Quais foram esses grandes, né, principais desafios, se você puder nos elencar aqui durante todo esse trajeto, Sônia? Bom, parabéns a todas as mulheres, né, do agro, de qualquer setor aí do Brasil, mães, de qualquer coisa que ela faça, mas a mulher é sempre útil. Nós viemos para cá em 1995, então já fazem mais de 25 anos que nós estamos aqui, e hoje esse reconhecimento chegou através, né, de fazer um trabalho aqui dentro da propriedade que trouxesse resultados para nós. E isso foi um grande desafio para mim, que não entendia nada do agro, né, eu trabalhava numa multinacional e não sabia o que era adubo, vamos supor, porque eu sabia que meu marido usava essas coisas na fazenda, mas não sabia o que era, né. Então, para você fazer uma administração correta, para que você obtenha bons resultados, você tem que conhecer aquilo que você vai trabalhar. E esse foi o desafio enorme que eu enfrentei assim que a gente mudou para cá, sabe, que é conhecer o agro, que é uma função muito grande, né, o trabalho do agro é expansivo, ele acerta vários setores, depende de vários setores para que a gente faça a coisa correta. E aí eu fui estudar o agro, e dentro do agro você tem que estudar meio ambiente, você tem que estudar sustentabilidade, e tudo isso daí agregando. E a gente foi crescendo, e eu fui, tudo que eu fui aprendendo, eu executei dentro da fazenda. Porque fazer curso e não executar, não é uma chance. Com certeza, né, e aí, claro, a gente imagina que isso foi bastante assertivo e efetivo dentro da sua propriedade, que tem grãos, tem pecuária de corte também. Como é que você vê agora esses próximos passos, né, para a mulher no geral, para a mulher do agronegócio, tanto na questão do ambiente da agricultura, da pecuária, ou mesmo nas grandes empresas, nas companhias, né, e bem como na política? Como é que está esse raio-x na sua avaliação, Sônia? Eu acho que as mulheres estão se descobrindo. Todas as mulheres, elas têm um potencial de sustentabilidade, que ela pode usar. Só que ela tem que ter consciência, e onde ela vai usar esse potencial? Para saber isso, você tem que dar o primeiro passo, você tem que ter a iniciativa de querer participar, de querer estar, né, naquele setor que você escolher. E essas mulheres hoje, graças a outras mulheres, né, antecedentes a nós, que nos deram a mão, que foram abrindo espaço e dando voz às mulheres, aumentou muito, e muitas mulheres hoje só estão indo porque tem muitas outras à sua frente. e eu sou uma delas, né, eu estou acompanhando várias mulheres aí que me deram apoio, que me dão apoio para que essa trajetória tenha sucesso. Eu acredito muito nisso, é, no potencial de cada uma, e que elas nos ajudem a ir juntas, né, conquistar mais espaço. Pois é, e aí esse espaço que vem sendo desbravado aí por todas essas mulheres, e claro, a gente tem que, sobretudo, respeitar, né, e admirar esse trabalho que vem sendo feito de maneira tão significativa dessas mulheres que têm sido, sim, as lideranças nos seus respectivos setores. E claro, a gente também tem visto, né, como modelo, porque a Sônia, gente, para quem não a conhece, né, já conhece pela internet, né, por alguns eventos, ela é conhecida, assim, como uma mãe do agro, a que tem um dos abraços mais fervorosos, calorosos. E claro, nesse momento de pandemia, né, com distanciamento social e tudo isso, a gente seguiu aí nos permitindo a realização, por exemplo, de eventos, né, de lives. Como é que vem sendo nesse momento para você, Sônia, com esse calor todo seu? Olha, vai dando a ver, né, participando aí da maneira que é possível, mas não deixando de estar presente onde o dever nos chama, né. Uma das coisas aqui, dessa venda, que você perguntou de ser conquistadas, e eu até estava esquecendo de te falar, é que aqui a gente não para de buscar melhorias. E uma das melhorias que chegou ontem, ela disse para nós, saiu o resultado de avaliação, é o selo de sustentabilidade, que a gente vai participar agora. É um programa do Mapa, junto com o Reino Unido, e a gente vai trazer aqui para dentro da nossa propriedade, esse trabalho, para a gente conquistar esse selo, porque as empresas hoje, eu vendo só uma empresa, que é o agrônomo, que é o estilo que eu posso usar aqui, porque eles exportam a soja para a Europa. Então, se eu não tiver avaliação do agrônomo, a empresa não conta a minha soja. Então, só para vocês terem uma ideia, o que está vindo por aí, esse desenvolvimento vai atingir a nós todos. Então, vamos acompanhar, antes que chegue, já estejam prontas, né. E nós mulheres temos, né, essa facilidade a agregar mudanças, a estar presente e conseguir essas conquistas aí, que eu espero que estejam para o nosso bem aí, para melhorar tudo isso. Com certeza, você falando da questão da exportação aí para o Reino Unido, me lembrou de duas notícias bastante importantes que noticiamos recentemente. Uma delas foi o debate aí da CNA frente às oportunidades de mercado que a gente consegue obter com o Brexit, a saída do Reino Unido, da União Europeia, foi um importante debate para ampliar aí mercados do agro, então, mais fortes lá no Reino Unido. E um outro agora, recentemente, né, semana passada, quando a ministra da Agricultura teve uma conversa bastante importante também, o encontro com o Peter Wilson, que é o embaixador também, né, do Reino Unido aqui no nosso país, justamente para trazer essas tratativas importantes aí das oportunidades. E aí, casou exatamente com o que você falou há pouco de promover, né, é claro, a nossa soja brasileira, o nosso produto brasileiro, e respeitando todas as questões, não só agronômicas, como ambientais também, né, já que a sustentabilidade tomou uma proporção fundamental para quem quer e pretende entrar ou negociar mais forte na linha de comércio internacional, né, Sônia? Exatamente. Hoje, eu acredito que quem não acompanhar toda essa evolução, toda essa transformação aí, vai sair do mercado, né, vai ficar à mercê, né, de pessoas que não querem trabalhar corretamente. Então, se preparem, a minha visão já há um tempo, quando eu fui convidada para participar do programa, ela perguntou por que eu queria participar, e a minha resposta foi essa que eu acabei de falar para vocês, que eu acredito que em breve, quem não tiver um selo de sustentabilidade, vai encontrar dificuldade de negociar a sua produção. Então, não é um selo que vai exigir que você não faça o que a lei te permite, é que você cumpra o que já está lá. Então, a gente cumpre direitinho, a gente teve uma nota muito alta, eu fui elogiada pela nossa empresa aqui, rural, né, pela maneira que a gente trabalha, e eu fiquei muito feliz, né, pela nossa alta que a gente obteve ao passar por essa avaliação. Então, você que está aí trabalhando com a empresa rural, faça o correto que o retorno é muito grande. Muito obrigada, Sônia. É sempre um prazer contar mais detalhes aí da sua história para todo o nosso público, seja pela televisão, seja pela mídia digital. Receba aí todos os nossos parabéns, tá bom? E que você continue assim bastante firme, com confiança, deixando um legado incrível aí para todas as mulheres, em especial as mulheres do agro. Um excelente dia, um grande abraço e um beijo para você. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau.